oi pessoal bem vindo de volta ao canal estamos aí de volta para mais um vídeo e agora com mais um episódio de transporte Fiverr vamos lá vamos continuar com essa série muito legal e de volta aí com os comentários consegui finalmente adquirir um novo microfone estou muito feliz estou de volta aí e já começando a pedir para vocês aí um deixar o like já no vídeo já quem não foi inscrito no canal já se inscreve aí para receber os vídeos da gente aí que a gente vai lançar muito jogo muito legal e vambora então a gente continua aí com o projeto tem coisa coisa problemática aqui mas a gente continua o projeto é transporte para todos né também a gente está integrando todas as cidades e a ideia é essa é essa até a gente conseguir levar o transporte para todas as cidades está faltando bastante cidade o mapa é grande temos que substituir trem tudo isso aí durante o jogo tá é vamos logo essa questão aquilo esse trem da 170 vai substituir logo ele é ele já não existe não é esse é um problema tem os modos aqui meio doido que coloquei tá é vou colocar a 170 vou colocar esse esse e esse e esse a capacidade máxima né Esse aqui não vai dar 170 não, vou colocar mais um aqui atrás, 134, tá, vamos colocar mais outro, vamos substituir agora e agora, entre dois, era a mesma linha não, uma linha também, esse aqui ficou, nem esse aqui, os passageiros ficaram, deixa o som deles tão alto, deixa o som deles tão alto, vamos ver um pouco, o som ainda tem uma maneirinha, nem de ver ainda chegar na metade, vamos já substituir esse aqui também, aí, dois, 40 lados, vou colocar um, existe também capacidade, é, 170 também, vou colocar um, dois, um, dois, ok, substituir agora também, 39 milhões, uma grana, vamos ver quanto é que vai ficar, só pra gente já retomar o que a gente tava fazendo, hum, eita, aumentou um pouco, né, é, não precisava tanto, mas eu acho que vai dar bom, ó, 195 passageiros, beleza, esse aqui também, ó, 199, tá ótimo, beleza, show de bola, e, vamos lá, é, então aqui a ideia é fazer essa linha aqui, ó, essa linha ela vai, cidadezinha aqui, que tá sem nome, eu tirei o nome da cidade, tirei o nome da cidade, tirei o nome da cidade, tirei, que legal, quero tirar isso aqui, frisco, frisco, é frisco, suquinho, frisco, gresham e provo, vai ser a nossa linha ali, que nós vamos fazer, tá, então já vamos, é, fazer, essa linha, e provo, vai ficar um pouquinho aqui no alto, né, mas não tem problema não, a gente faz, vamos já modificar as ruas, coisas que a gente já faz, de início, né, as maiores, a gente aumenta a pressa de 70 km, pra cidade já ir crescendo, né, porque a cidade já vai crescendo, conforme a gente vai, modificando aí, as ruas, ok, e, opa, trem, né, a gente podia fazer até uma coisa diferente aqui, talvez uma estação elevada, não sei, ó, vou botar aqui a estação elevada, pra vocês verem, 160 km, gosto de colocar 240 logo, ó, ia vir aqui, sem problema, a gente ia fazer uma rodoviária aqui embaixo, deixa eu ver aqui se dá pra fazer, ó, rodoviária aqui embaixo, tô com FPS muito baixo, porque eu tenho que pausar quando construir de preferência, é, melhorou um pouco, e, ó, tá, tá, vou botar aqui a alta velocidade, cara, eu acho que aqui tá de boa, hein, a gente pode colocar também, peraí, vamos mudar aqui, oxe, ah, assim que eu, assim que eu gosto, as duas, os dois trilhos juntos, né, hum, fazer uma coisa aqui diferente, né, a gente não fez ainda, nenhuma desse tipo, desse estilo, ok, tá aí, foi legal, não sei se vai ser muito proveitoso, a gente até fez de frente aqui, ó, a gente podia fazer ela curva, talvez, deixa eu ver aqui, assim, né, assim, então, essa aqui, ok, voltamos, deixa eu dar uma ajeitada aqui, então, a gente pode, eu acho que dá pra fazer cor, hum, hum, não dá, não, deixa eu dar uma ajeitada, não, eu não botei um monte, eu não botei um monte, eu não botei um monte, eu não botei um monte de pista cor, ou de, que beleza, hein, volta de volta, pronto, então, eu vou fazer só uma mudança aqui, vou botar um pouco mais pra cá, ó, ótimo, aqui, pronto, é, paciência, né, não tem, a gente vai, a gente vai, a gente vai fazer aqui, um acesso meio curvo aqui, ok, vamos passar aqui, deixa eu ver, a gente vai passar, vai ficar interessante essa linha, não sei se eu vou conseguir baixar ela mais, acho que, ah, tá, tá bem alto, hein, vamos tentar aqui, vamos tentar aqui, o dinheiro a gente tem de sobra, tá, ele não é o problema, e a gente vai chegar ali até, deixa eu ver aqui, peraí, vai vir, até de lá, tá, até de a ponta lá, acho que tá super ok, vamos dar isso aqui, certinho, é, a estação curva eu tenho, só que não deve funcionar junto com aquele mod de estação elevada, é inquieto demais, né, vamos lá que, essa linha vai ficar sinistra, e, 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 normalmente é bem difícil de fazer, ainda tá curva ainda, tá, Tá, eu acho que vai ter problema porque eu vou ter que ir, opa, acho que foi, não, nem foi. Será? Foi meio doido o negócio aqui, mas foi. Pronto. Um sinalzinho aqui. Não foi muito legal não, mas tá, tá pronto aqui. Ok? Aqui a gente vai fazer, nós vamos fazer já aqui uma, uma rodoviária, que eu não sei, deixa eu ver como é que eu vou fazer. A rodoviária que a gente vai colocar aqui, hum, talvez essa. Vamos ver se a gente consegue, isso aqui. Ok, ok aqui. Vou colocar mais pra cá. E aqui, ok para as pessoas terem acesso, né. E aqui a gente vai fazer padrão, tá. Vamos fazer as estações de bus, ônibus. A gente, cara, essa cidade aqui ela é um pouco quadrada, né. Vou fazer uma linha circular. É, vou fazer isso. Vou fazer uma ponta aqui. Ponta aqui. A cidade já tá crescendo, ó. É instantâneo. Vamos, mais uma aqui. Ele vai voltar pra cá. Aqui a gente pode fazer mais uma. E pronto. Uma paradinha aqui. E tá pronto. Outra coisa, a gente vai tirar esse acesso. Tá vendo que aqui vai juntar com ônibus. Não vai ser legal. Então, o acesso vai. Deixa eu perder essa conexão aqui. Ele vai ser feito por aqui. Nenhum problema com isso. Pode fazer até... Não ficou muito novidão. A gente pode destruir isso aqui rapidinho. Não sei se eu consigo fazer um aqui. Não sei se vai ser removido. Depois a gente constrói de novo. Isso aí. Ok, ok, ok. Entendeu? Aqui... Eles vão passar pra cá. E tá tudo certo. É... Construir uma garagem. Garajinho, garajinho, garajinho. Garajinho. Tá ok a garagem. Eu vou construir ela... Aqui. Ok. A linha é bem importante, né? Linha 1 vai fazer... A gente vai fazer o tradicional aqui. Como eu falei. Vamos fazer duas linhas. Uma indo. E a outra fazendo o inverso, né? Eu posso botar até a mesma linha fazendo isso. Porque... Aí... Só que eu gosto de... Dividir isso. Essa linha... Essa... Cidade de Provor. Que negócio. Provor. O nome da cidade é Provor. Que maravilha. Provor. Vamos lá. Cidade de Provor. Vamos lá. Vamos fazer mais uma linha. Cidade de Provor. Linha 2. Vamos mudar essa cor, né? Que... Vai confundir. Então... Linha 2. Mais um veículo aqui. Os veículos estão ficando velhos. Então a gente faz ao contrário. Cara... Isso aqui não é regra, tá? Eu gosto de fazer assim. Tem... Pessoas que... Acham que é mais eficiente. Fazer uma linha. Direto. Várias linhas. Eu gosto de fazer assim. Um gosto meu aí. É... Então a gente vai colocar aqui... Pro. Linha 1. Tá? E aqui... Pro... Linha... 2. Pro linha 1. Pro linha 2. Ok. Ok. Muito bom. E vamos... Lançar os caminhones. Caminhoné? É... Ônibus. Eu começo com esse. Depois eu vou pra esse. Mais um atingir vidamente aí. A gente vai... 2. 3. Vamos começar com 3. 2. 3. Vamos começar com 3. Para cada linha, tá? Beleza. Estão em nosso 2. 1. 2. 1. 2. 2. 2. 3. 4. 3. 4. 5. 6. 5. 6. 5. 6. 5. 10. 11. 11. 14. 14. 15. 16. outra cidade e a gente vai fazer uma linha direto aqui até vai estender essa linha de Gresham até Provo. Vamos ver como é que vai ser porque o L ainda está ruim. O L ainda está bem ruim. A gente tem... vamos ver aqui como é que está a espera. Às vezes a espera também. Para quatro minutos, temos três trens. No problem. Isso. Ele vai em Digression. Caramba, que chato. Tem mercadorias. Tem mercadoria... Eita, ruim hoje. Esse aqui? Não. Esse aqui é tronco. Não. Acho que é esse aqui. Putz, não sei. Não sei se esse aqui é MEI ou Scania. Não tem problema. Ok. Vamos substituir, dá 1 aqui. Ele vai substituir tudo sozinho. Que maravilha. Cara, todas essas linhas que nós estamos fazendo aqui por hoje, já estão dando prejuízo. Não tem problema. Temos mais de 4 bi. aqui. Tá. E não é essa linha aqui que a gente está mexendo. Estou mexendo ali errado. A gente tem que mexer nessa aqui. Nessa aqui. Gretran aqui. É uma linha onde a forma não dá para ver. Cadê? Ah, não. Também não. Gente. Não tem linha no Frisco. Tem que ter. É, Gretchen. Fiz Gretchen o Frisco. Tá. As estações estão invertidas. Então a gente já começa com o Frisco. Deixa eu pausar. Vai dar ruim aqui nas linhas. Então a gente vai tirar. A gente começa com o Frisco. E vai para o Frisco. Gretchen. Vamos trocar essa cor também. E vai para... A gente tem que não está conectado. Ah. Ok, ok. Fiz besteira aqui. Isto não tem problema. Só vai... Fazer isso. Certo. Certo. Então vai por aqui. Certo. Tá. Depois ele volta. Para o Gretchen de novo. Mas a gente vai mudar aqui. Pera aí. Pra plataforma 4. Depois volta. Ele tá indo para o meio, eu não sei. Não sei o que eu vou ter que fazer. Ele tá teimando, né? Tá teimando pelo mesmo trem. A gente bota um pontinho aqui e faz ele parar nesse ponto. Pronto. Agora sim. Ele tá ok, a gente vai entrar aí. E vamos lançar mais trem, né? Porque... deixa eu ver aqui onde tá. Aqui não tem garagem. Ah, tem uma garagem aqui. Deixa eu ver o que eu não sei aqui. O que de trem? Esse trem nem existe mais. É esse aqui, é o padrão que a gente tá fazendo. Fazendo, dois, três, quatro. Aí aqui a gente... E os escudinhos já vinham unidos, né? Tem que unir aqui tudo. Essa linha aqui. A gente vai lançar mais um. Só que... Eu vou fazer daqui. A gente vai... Fazer o seguinte. Fazer uma... Uma parada aqui. Meio doida. Só que não assim, né? Não nessa loucura toda. A gente vai... Fazer o seguinte. A linha. Modificou essa porcaria. Ah, o que que tá acontecendo? Quero quatro. Ah, não tá dizendo que não tá conectado. E o que que tá acontecendo aqui? Hum... Hum... Já sei. Ah, que maluco aí. Que coisa estranha. Aparentemente, tá tudo certo. Só acontece comigo essas coisas. Tá. Hum... O que que tem aqui? Não tem. É isso lá. Tá, Gresham. Aí já tá direitinho, ó. Direitinho. Será que tem alguma coisa aqui? Aqui tá conectado Certinho Ah, já sei É aqui E depois ele volta Só que ele vai na 4 Até agora não deu ruim Só que olha o que ele tá fazendo Tá, então da primeira A gente vai criar waypoint A gente tem que ir pela esquerda Ok 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 Acho que agora foi, né? Até que enfim Tá Vai Olha aí Então o que a gente ia fazer aqui É o seguinte Colocar uma garagem aqui Para nossos treinos, né? Ok Deixa eu acertar isso Opa Acertar isso aqui A gente vai fazer Vai comprar mais um trem Ok Três Quatro O que eu vou ver aqui? Ih, já sei Deve ter algum trem Um de frente para o outro Ok 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 É o caminho lento Ah, já sei Eu coloquei ele A garagem aqui A garagem aqui Não dá, né? Não dá Porque aqui, ó Não chega aqui Deixa eu fazer isso Nenhum problema A gente manda aqui A gente pode mudar aqui A linha nele Ok Navio atingiu Vida útil Substituição Esse aqui é de Mercadoria É óleo, né? Ok Ponto Eu estou sozinho Isso aqui A gente vai Só vamos finalizar lá A cidade já tem gente O pessoal já está Movimentando a cidade Os cachorritos já estão latindo Ah, isso aí É fato deles fazerem Tem que fazer alguns sinais, né? Aham, esqueci de sinal Tá indo por aqui Tá meio contrário do que eu faço Tá meio doido o negócio É Mas não tem problema A gente põe assim Nenhum problema Um sinal aqui no meio Aqui a gente não tem também sinal Temos sinal ou não temos A distância é muito grande, né? A gente pode fazer um sinalzinho aqui Show Show Deixa eu ver Como é que está a espera da linha Muito, 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 muito Agradecer a participação de todos Em todos os vídeos Mesmo quando eu estava lá Sem comentários Ou em participação de vocês Continue participando Se tiver dicas Se tiver sugestão aí Para fazer uma nova série Um novo jogo Deixe nos comentários Fique aberto Fico aberto Para qualquer sugestão aí Para a gente Fazer aqui Trazer para o canal E é muito bom Estar de novo aí Comentando Estar junto com vocês Apoie o canal Quero muito aí Crescer junto com vocês E muito obrigado Fui Tchau